As cinco etapas da campanha de vacinação contra a peste suína clássica em Alagoas promoveram a mobilização nos 112 municípios. No total, foram mais de 640 mil imunizações, levando a vacinação de forma gratuita a todas as propriedades rurais que criam suínos. Nossa equipe em Brasília acompanhou o evento no Ministério da Agricultura e trouxe os resultados. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o Marcelo Lopes, falou sobre a importância das cinco etapas de vacinação contra a PSC em Alagoas. Nós fizemos aí um plano piloto sensacional em Alagoas e essa situação nos mostrou que há possibilidade sim de fazer uma vacinação ali em toda a área não livre de peste suína clássica. Então, é uma situação que nós aprendemos como fazer e agora expandir aí para todo o Nordeste, que é sem dúvida nenhuma agora a região que vai crescer na produção e no consumo de suínos no Brasil.